Violência obstétrica, o termo assusta, com razão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma em cada quatro mulheres sofreu ou irá sofrer esse tipo de agressão no pré-natal ou durante o parto. De forma verbal... Ele começou a falar que ela é louca, é daquelas que gostam de parto natural, assim. Aí eles começaram a rir e eu fiquei ouvindo isso, pediram para eu calar a boca, para eu deitar na maca, ficar em posição ginecológica. Ou de forma física. Fizeram episiotomia também não, pediram minha autorização e nem do pai também para fazer, né? Para ajudar a ver se ela conseguia sair e tentaram até que a Isabela acabou saindo. Os relatos dessas duas mães tornam público algo terrível que aconteceu em um momento que deveria ser de plenitude absoluta para uma mulher. O nascimento de um filho. Jane fez o pré-natal e o plano de parto para a chegada da Isabela. Tudo ia bem, até ela dar entrada em um hospital público no Distrito Federal. Quando eu fui atendida, o médico constatou que eu já tinha cinco centímetros de dilatação. E aí acabei sendo internada e eu tinha a minha acompanhante, que era minha irmã. Foi meia-noite que resolveram induzir o parto. Não me pediram autorização para fazer essa indução, só disseram que ia me colocar no soro. A bolsa rompeu, eu entrei no trabalho de parto, né? E aí a bebê travou. Quem conduziu o parto foi a residente. E quando a médica que estava acompanhando a residente viu que ela tinha travado, ela veio para o meu lado direito e começou a forçar acima do meu estômago com o braço. E mandava fazer força, sempre fazendo força. Os médicos fizeram a manobra de Cristeler, uma pressão na barriga da mãe para empurrar o bebê no caso de parto normal. A técnica descoberta há mais de 100 anos é aplicada até hoje, apesar de não ser recomendada pela Organização Mundial da Saúde. No caso da Jane, a profissional teria feito pressão na barriga, mesmo sabendo que não havia dilatação suficiente para forçar a saída da criança. A minha mãe tinha me informado que a bebê, ele sempre deixou a mãe sentir a bebê na primeira coisa para depois levar para limpar. E aí foi quando eu vi que tinha alguma coisa errada que eles levaram ela lá para dentro e eu pedi que meu esposo fosse atrás dela para ver o que tinha ocorrido. Aí ele foi, depois de uns cinco minutos ele voltou, perguntou se eu estava escutando um choro lá longe, eu disse que eu estava escutando. Ele falou que estava tudo bem, mas só que só tinha um problema, que a bebê não mexia o braço. Eu perguntei se ela tinha alguma deficiência, porque nós fizemos todos pré-natais, pré-natal, ecografia e sempre tudo normal. Aí ele disse que tinha sido da hora do parto. No laudo feito logo após o nascimento, o hospital diz que o parto normal foi trabalhoso e levanta a possibilidade de lesão plexobranquial, paralisia nos braços que acomete recém-nascidos durante o parto normal. O diagnóstico também cita a chance de ter havido fratura na cravícula. O caso foi registrado na Polícia Civil do Distrito Federal, que apura se houve suposto ato violento por parte da equipe médica. Eu sonhava em ter mais filhos, hoje eu já não quero ter mais filhos, porque eu tenho medo de passar tudo novamente. Eu tive depressão pós-parto, síndrome do pânico. E fora que eu tenho que cuidar de todo o tratamento dela, nos virar como a família pode para poder tentar o melhor para ela. No Brasil, não existe uma lei federal sobre violência obstétrica. Apenas resoluções do Conselho Federal de Medicina e regulamentações da Organização Mundial de Saúde sobre procedimentos adequados para o parto. Além disso, está em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei sobre o assunto. A ideia é que você criminalize a violência obstétrica. E por quê? Porque só a União pode determinar uma lei penal. Então, a gente já tem, por exemplo, a lei 19.097 de 2017 em Santa Catarina, que tenta implementar uma política pública para a redução da violência obstétrica. Mas ela não pode criminalizar no Estado de Santa Catarina essas ações. Então, a ideia é que você reduza a violência obstétrica no Estado, mas pode sim ser encaixado como um erro médico, ou então a busca dos danos morais e materiais pelo que você passou. E é isso que a Johanna vai fazer, procurar a justiça. Mesmo informada sobre os procedimentos adequados e com o plano de parto, Johanna sofreu violência obstétrica nos dois partos. Mas o segundo foi bem pior. A médica o tempo inteiro tentando fazer várias coisas desnecessárias. Tentou também fazer episiotomia, o corte perineal, né? Aí eu consegui me esquivar, mas aí ela ficou indignada e começou a falar Ah, então é natural o que você quer? Vai lacerar tudo isso aqui. Quando ela foi me estruturar da laceração, eu tinha acabado de receber minha filha no colo e ela falou, não vou nem anestesiar. Você queria natural? Ela começou a me estruturar sem nada, assim, foi muito pesado. E eu sei que foi, porque ela estava irritada comigo, sabe? Foi como se fosse um castigo. A filha nos braços da mãe está saudável e protegida, mas as lembranças do dia em que ela veio ao mundo são muito tristes. A recuperação foi horrorosa. Todos os pontos que ela deu sem sutura, eu fiquei sentindo por mais de dois meses. Eu não conseguia sentar, não conseguia urinar, não conseguia... Foi... Desculpa. Não era o passo que a gente merecia, sabe? Mesmo não tendo ainda uma lei específica, Alguns casos de violência obstétrica têm chegado aqui no Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, os ministros da terceira turma confirmaram duas decisões em que médicos e hospitais foram condenados por falhas na hora do parto. O primeiro caso foi por causa de uma cesariana tardia que causou a paralisia e atrofia cerebral no bebê. Já o segundo, por indução do parto antes da bolsa romper e a falta de monitoramento da criança pela equipe médica na troca do plantão, que gerou sequelas neurológicas irreversíveis na criança. Nos dois casos, a relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que os hospitais devem ser responsabilizados porque ficou comprovada a culpa dos médicos, integrantes do quadro de funcionários, e que a pretensão das pacientes não se voltou para a responsabilização exclusivamente dos médicos, mas ao defeito na prestação do serviço hospitalar. Eu acho que é um grande marco para o Brasil, sim, para esse debate se ampliar.